Fala Trader, aqui é Diógenes. Olha só, nesse vídeo eu vou te apresentar uma ideia de como você pode usar a Fibonacci para encontrar oportunidades em situações de exaustão em regiões de interesse, mas usar a Fibonacci de forma invertida ao movimento que está acontecendo naquele momento no mercado. Imagine que você olhou aqui no mercado e você viu, por exemplo, o ouro aqui no gráfico de 2 minutos. Imagine que por alguma razão você identificou que ele está em uma região de interesse. Vamos pensar que essa aqui seja uma região de interesse que vem lá de um período maior e etc. Aqui especificamente nós temos algumas condições. O ouro está na fase 4 de alta. Basicamente esse indicador aqui embaixo, ele divide os movimentos do mercado em 4 fases. Ok? Em 4 fases. Sendo a fase 1, o início de uma tendência. Fase 2, a manutenção da tendência. Fase 3, uma tendência já um pouco envelhecida. E a fase 4, uma tendência mais realmente que está no final da sua vida. Muito provavelmente. Então, imagina que aqui nesse caso, nós temos a fase 4 de alta do ouro. Imagine que por aqui passe uma região de residência. Não vou nem entrar no detalhe aqui, mas imagine que por aqui passe uma região de residência. É uma tendência de alta. Beleza? Muito bem. É uma tendência de alta. O que geralmente a gente faz em uma tendência de alta? A gente marca esse movimento com Fibonacci. A gente pode marcar esse movimento com Fibonacci. Ok? Então, inclusive aqui ele fez um movimento de alta. Voltou até a região do 38,2. Já foi lá no 23 e etc. Mas, por um momento, imagine que tem uma região de resistência importante nesse ponto. O mercado fez o primeiro toque nesta região de resistência hipotética. Não vou nem entrar no mérito se é uma região de resistência ou não. Mas a ideia aqui é exemplificar um conceito para você. Então, o mercado fez um primeiro toque nesse ponto de interesse e fez essa redração. O que nós podemos fazer nesse caso aqui? Podemos medir este movimento de queda com Fibonacci. Podemos medir esse movimento de queda com Fibonacci. E olha que belezinha. Deixa eu até tirar um pouco dos indicadores aqui para não confundir. Vamos lá. Tirar esse aqui. Tirar esse daqui. Tirar esse daqui. Já melhorou, né? O que nós temos então? Apesar de termos uma tendência de alta no ouro, essa aqui é uma região de resistência, hipoteticamente falando. Nem vou atrás disso. Mas você apenas pode pegar essa ideia aqui e trazer para qualquer região de resistência. O mercado fez um primeiro toque na região de resistência, fez uma queda, sinalizando... Essa queda aqui, isso aqui é um movimento de antecipação bastante grande. Vou fazer uma venda aqui. Ok. Então, isso aqui que eu estou falando é um movimento de antecipação bastante grande. Nesse caso aqui, vamos desenhar todos os movimentos. Temos esse movimento de alta, ok? Que foi quando o preço tocou na região de resistência. Tocou na região de resistência. Beleza. E aí tivemos esse movimento de queda por aqui. Comparativamente... Eu vou até mudar a cor desse movimento de queda. Vou colocar um verde aqui. Comparativamente, esse movimento de queda... Ele foi o quê? Ele foi... Com o raio em vermelho vai ficar mais didático aqui, tá? Comparativamente, esse movimento de queda, que eu marquei aqui em vermelho, ó. Ele foi menor do que esse movimento de alta. Certo? Então, veja bem. Qual que é a antecipação? Tivemos este movimento de alta, sinalizando continuação da tendência. Afinal, a tendência que estava acontecendo antes é a tendência de alta. Beleza? Então, o azul aqui, marcando continuação da tendência. O movimento vermelho, que eu marquei em vermelho, é basicamente uma retração menor. E por que isso aqui é um movimento de antecipação? É que é o seguinte. Como o preço tocou em uma região de resistência, então, eu vou considerar, nesse caso, o movimento vermelho não como uma retração do azul, mas como sendo uma ignição pequena, silenciosa, do movimento de queda que vai acontecer em breve por causa dessa região de resistência. Vou falar de novo. Como essa é uma região de resistência importante, em vez de olhar para o movimento que eu marquei de vermelho e considerar ele apenas como uma retração do movimento azul, eu estou me antecipando, imaginando que esse movimento vermelho, ele não é somente uma retração do movimento azul, mas sim, ele é uma ignição inicial do movimento de queda que vai acontecer por causa desta região de resistência. Aí, nesse caso, eu vou traçar Fibonacci de ponta cabeça, ou contra a tendência que está acontecendo no momento, ok? Aí, traço Fibonacci. Eu posso procurar por alguns níveis. Aqui, curiosamente, olha só que legal. O mercado fez esse movimento de queda, que agora, pelo fato de ter tocado na região de resistência, eu considero como uma pequena ignição, ainda não tão visível para a maioria, e aí, o mercado fez uma retração até o 76,4% da Fibonacci de queda. E não só isso, né? Se a gente olhar aqui, ele também fez um engolfo. Um engolfo de queda. Entrada de força vendedora a partir desse ponto, dessa região de interesse. E aí, nesse caso, especificamente, é claro, a gente corre o risco de que, de fato, o preço depois vai subir lá em cima e, enfim, e romper a região de resistência. A gente nunca sabe exatamente qual operação vai ser boa, qual que vai estar de acordo com aquilo que a gente espera. Mas, nesse caso, quando você está falando de uma tendência que já está bem estabelecida, uma tendência já envelhecida, como o indicador mostra aqui embaixo, nós podemos ter uma excelente relação risco-recompensa. Imagina o seguinte, só uma situação aqui, vamos imaginar, e a gente coloca o stop loss um pouquinho acima ali. Beleza? Ok? Então, aqui ficou lá em 238 pontos. E a gente pode falar assim, bom, eu vou colocar um take aqui, mais para baixo, nessa região. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma relação... A gente já tem uma relação risco-recompensa bem favorável. E, é claro, stop loss ou gerenciamento de risco é básico. A gente tem que ter isso muito bem posicionado, né, para compra, para venda, seja por tempo, por nível de preço e etc. Mas, a ideia principal aqui é procurar entender esse pequeno movimento aqui, do primeiro toque na região de resistência, não exatamente como uma retração do movimento anterior, mas, sim, como um primeiro impulso, uma primeira ignição de queda para depois o mercado faz uma retração, encontra a região de resistência, e quando ele começar a cair, a gente tem probabilidade de pegar uma excelente operação, até com uma boa relação risco-recompensa, de forma geral. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Deixa o seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal, e eu estou sempre trazendo mais conteúdos para você a respeito do mercado financeiro. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, e até amanhã no nosso próximo vídeo. Até mais.